Olha, o Detran do estado de São Paulo realiza hoje uma mega operação desde as primeiras horas da manhã no combate aos desmanches irregulares de toda a nossa região, tá? E olha, nós começamos o trabalho acompanhando toda essa operação em Ribeirão Preto, em Garapava e também em Franca. E isso deve durar durante todo o dia de hoje e claro também ao longo da semana. Sabe como eu sei? É porque eu tava lá. E o Balanço Geral está nas ruas acompanhando nesse momento uma mega operação de combate a peças que são vendidas em desmanches que estão irregulares em Franca, Igarapava e Ribeirão Preto. Nesse ponto eu estou aqui no cruzamento das ruas São Paulo com a rua Mato Grosso, onde um desmanche acabou de ser fiscalizado. Você acompanha que essa operação é conjunta, envolvendo e encabeçada pelo Detran de São Paulo, mas também com apoio da Guarda Civil Municipal de Franca, da Prefeitura da cidade com o setor de fiscalização e também com a Polícia Civil. Nesse primeiro ponto são pelo menos 10 pontos que estão sendo vistoriados simultaneamente em toda a cidade de Franca, além de cidades da região, como eu já citei, e nesse ponto agora nós estamos acompanhando todo o trabalho da Guarda Municipal. Eles chegaram até aqui, conversaram com a dona desse desmanche e acabaram descobrindo irregularidades na documentação. Nós, inclusive, tentamos conversar com ela, ela não quis gravar entrevista, apenas alegou que a documentação está irregular porque ela se mudou para esse ponto há pouco tempo. Mesmo assim, a polícia ainda fez uma varredura no local para tentar encontrar alguma peça que possa ter chegado até aqui de forma ilícita. Por enquanto, nesse ponto, nada foi encontrado pela Polícia Civil, mas a Prefeitura encontrou irregularidades na documentação, assim como também o Detran, para a autorização do funcionamento desse local como ponto de venda de peças usadas, venda e compra de peças usadas, por isso que o Detran agora resolveu interditar. Eles estão, nesse momento, colocando aqui esse adesivo de interdição e o local não vai poder mais funcionar. Os trabalhadores estão deixando aqui esse ponto e agora, enquanto não houver essa regularização, eles vão continuar sem poder trabalhar e o portão ficará fechado com o local interditado. Nossa equipe tem acompanhado, olha aqui, as viaturas da Polícia Civil. Vamos tentar chegar um pouco mais próximo aqui, também tem a viatura da Guarda Municipal. E a gente acompanha, nesse momento, então, a Prefeitura também, aqui nesse momento, olha, para a viatura. O local está lacrado, a gente está vendo ali, e também a Guarda Civil fechando. Uma outra parte, mais atrás, outros portões de acesso a esse desmanche, que nesse momento acabou de ser interditado aqui pelo Detran de São Paulo. Bem, o Detran, recentemente, está fazendo operações de fiscalização de desmanche, em conjunto com a Polícia Civil, Guarda Municipal, em algumas regiões, visando coibir o comércio de peças ilegais. Então, estamos vindo da equipe da Capital Paulista, a equipe lá da região metropolitana de São Paulo, aqui na região de Franca e Ribeirão Preto, Franca e Garapava, para poder fazer essa fiscalização em alguns alvos na região. Essa operação acontece simultaneamente nessas três cidades, tudo hoje, e você já tem esses alvos já definidos anteriormente? É, esses alvos são definidos anteriormente, em conjunto, lógico, com a Polícia Civil, tem toda uma investigação, um levantamento prévio, né, de inteligência. Então, a gente está indo nessa região, porém, tem outras equipes também nas outras regiões metropolitanas. São vários alvos, várias fiscalizações no dia de hoje e nas próximas semanas aí também. E quando vocês chegam num lugar, como esse desmanche que vocês chegaram, o que vocês pedem para o proprietário? O princípio DETRAN, o foco do Departamento Estadual de Trânsito, é a regularização do estabelecimento. Precisa estar credenciado, precisa estar autorizado a operar o serviço junto ao DETRAN. O Polícia Civil tem a função dela de estar ajudando a gente aí em busca de ilícitos, né, peças que provavelmente ou talvez sejam de algum ilícito, né. E a Prefeitura ajudando a gente com a lacração, com a fiscalização de posturas do município também. A Vigilância Sanitária vem em apoio para haver fiscalização municipal, que é a parte do município, e agora se vem em apoio caso aconteça alguma parte ambiental, mas em si é a fiscalização do DETRAN. Nesse local não havia, na verdade, autorização do DETRAN. Esse estabelecimento está sendo locado, de um local para cá, e não havia autorização, está sendo lacrado. Salientando que a lei é de 2014, a lei estadual, então desde 2014 o DETRAN já está com as portas abertas para credenciamento das empresas que queiram realizar a venda de peças usadas aqui no estado de São Paulo.